Fala galera do Garage RJ, beleza? Bom, estamos aqui na Agode Collection Loja de semi-novos e usados Premium, aqui do Rio de Janeiro E se liga nesse carro aqui galera Isso aqui é uma Mercedes-Benz CLA45 AMG Plataforma MFA2 Série C118 Ela conta com motor 2.0 turbo De 421 cavalos e 51 kg de torque É o 2.0 mais rápido do mundo galera Ela é uma CLA45S Esse carro é canhão demais galera Olha só o design desse carro Olha o detalhe do escapamento É absurdo cara, essa configuração Esse cinza, o carro com os vidros todo preto Olha a chave dela, que elegante Chave presencial AMG Com abertura né, travamento, abertura do porta-malas Olha que bacana cara Muito louco né Detalhe aqui Do porta-malas pra vocês Olha só cara Aqui você puxa pra poder fechar o porta-malas Olha tem escrito aqui Mercedes-Benz A câmera de ré fica aqui Tá, você pode também abrir por aqui A mala do carro Tá, e quando você engatar da ré Ela vai abrir a logo da Mercedes E vai sair a camerazinha de ré Nossa, carro primeiro é outra coisa né Fecha o porta-malas É bem suave Até o barulho né Olha só Essa lanterna em LED Eu andei numa CLA35 AMG Vou tá deixando o carro pra vocês clicarem aqui Uma branca que teve aqui no evento da água E eu fiquei apaixonado do carro Aquele carro tinha 306 cavalos Essa daqui tem 421 Então imagina o quanto isso aqui não seja legal de dirigir Olha só cara As ponteiras em black piano com a logo AMG Extrator traseiro E essa daqui está à venda galera Ela tá sem placa Mas o carro já tem placa Já o carro é novo Ela é semi-nova Deixa eu ver aqui Ó, 2021 Letra M Mas a letra tá muito novinha Vou mostrar aqui pra vocês a parte de Quilometragem pra vocês Ó 8.727 km rodados esse carro tem O parcial é 953 Então é um carro muito novo Tem red-up display Volante Em couro com alcântara Aqui é fitinha de Indicação que o volante tá centralizado E você vê que o carro teve um dono Tão caprichado Que ele fez um acabamento aqui ó Escrito AMG Sabe? Negócio muito O carro Teve dono cara Esse aqui Cuidava do carro Vou mostrar pra vocês a parte de Iluminação em LED Teto solar Olha que elegante cara Essa traseira Olha só o charme Desse carro aqui Olha que bonito Muito fino né Esse carro tá vindo aqui na água Decolection Você pode tá vindo aqui Procurando O gerente Diogo Ou o consultor Tassio O Tassio fica aqui Fala quem vem através do canal Garage RJ Tem uma condição especial aí pra vocês Esse carro aqui é turbo Formact Plus É a tração dele Tá? O pneu Michelin Ele é o Michelin Pilot Sport Cup 2 Olha só o freio esportivo Perfurado A roda que tem essa capinha né Parecendo que é uma roda de cubo rápido A logo AMG A pinça de freio galera Olha só isso É impressionante O acabamento desse carro Olha como ele é baixo galera Olha só como ele é baixinho Olha que elegância cara Os detalhes né Da roda aqui também Isso aqui é um detalhe aerodinâmico O pneu traseiro é um 255 35 Aro 19 Que bacana hein Deixa eu ver se eu acho aqui A fabricação Ó Mesmo nome Palate Sport Cup 2 Queria ver se eu acho a fabricação Mas acho que ela tá de cabeça pra baixo Do pneu Pra poder falar a vocês Deixa eu ver Aqui ó Fabricação 2021 Do pneu Então você vê aqui Que o pneu traseiro É do carro né Todos Acho que os quatro são Originais Vamos ver aqui o dianteiro Ó Esse aqui já é mais novo 22 Ó Nona semana de 2022 Então Esse aqui é mais novo Do que o Do que o traseiro Agora fiquei na dúvida Mas acho que o pneu é mais novo É novo mesmo Deixa eu ver se esse daqui Dá pra ver também Fabricação Ah tá de cabeça pra baixo galera Mas tá aí Carro bem interessante Aqui é a capa do retrovisor Em black piano Ele tem aquela grade Panamericana É a grade AMG Olha só que loucura LED high performance Ele tem a assinatura aqui LED high performance Tem a assinatura aqui Mercedes Benz Cara Que carro hein Que configuração galera O carro é muito bonito Muito bonito Ele tem uma linha De design Mais arrojada Aqui a lateral Olha só Cara Muito elegante Olha só isso O cinto vermelho O cinto vermelho Tá ali aqui do banco traseiro Tem alcântara Com couro Nas quatro portas E por ele ser um sedã Coupé Olha o design do vidro Cara Olha isso Ó O vidro sobe Tá vendo Quando você vai fechar a porta Quando você abre a porta Ele abre o vidro Um pouquinho Quando você vai fechar a porta Ele já fecha o vidro novamente Esse carro tá vendo Tá galera Aqui na Agude Collection Tá saindo aí por 535 mil reais Que você tá levando Esse carro aqui Que loucura hein Que configuração Teto solar Panorâmico Tem aqui os adesivos AMG Olha isso Adesivo original Esse painel aqui de LED Parece um cristal Lindo demais Olha isso Que carro hein Baita veículo Porta objetos Entrada USB Aqui os comandos Da central multimídia Que loucura esse carro Por 535 mil Tá bom ou tá ruim Tá bom né Aqui Ligar o carro Aqui o start stop Central multimídia Que é touch Você pode manusear Você pode manusear ela Ou por aqui Pelo touchpad Som assinado Parece ser um Burmester Mas ele não tem escrito Ah tem escrito aqui Som da Burmester Viu Tem uns turcas aqui Burmester R-bag de cortina R-bag lateral Olha o centro self aí Cara que nave Teria fácil De acordo com a Mercedes Esse carro tem uma velocidade máxima De 270 km E o 0 a 100 em 4 segundos Isso mesmo 0 a 100 em 4 segundos Cara Que louco hein Olha isso Essa grade aqui Panamericana Muito bonita Falou com ali AMG Olha como é que é baixo Galera esse carro aqui Que loucura Que loucura Vamos mostrar aqui pra vocês Vamos ligar ela O mais legal É ouvir esse carro Ligando aqui Vamos ver aqui Se ela vai ligar Pé no freio Aqui O botão de ligar o carro Aqui você Desliga o start stop Olha Essa assinatura aqui Olha se entendeu Galera Olha isso Aqui você tem os manetinos Modo comfort Sport Sport plus Aqui você abre O teto Vai lá abrir aqui A persiana E aqui você abre O teto Aqui você baixa o teto Ah Ela só Ela só Só escamute Não abre pra fora não Ah Ela é diferente Ela só faz aqueles Escamuteado do teto Ela não O vidro Não sai Pra fora Cara que louco hein Vou botar aquela No sport plus Olha só Escapamento desse carro Galera Olha o barulho Cara que coisa linda hein Nossa Que coisa linda Não Olha só Esse interior Cara Olha isso Tudo aceso ali Azul Aqui também azul Você tá de brincadeira Comigo Pra mim esse teto Sai galera Ele não sai Olha isso Passou o cold start Tá Olha só que bacana O vidro Aqui o Rebatimento do retrovisor E aqui a assinatura Do farol O farol dela O farol dela Tudo full led Que carro galera Muito interessante É um carro Muito leve Essa coisa Do sedã Coupé Desligar aqui O farol dela Olha Direção elétrica Aqui você tem O câmbio Câmera de ré Aqui pra baixo N Ele mostra aqui A seleção do câmbio D Que coisa linda Vamos pisar um pouco Aqui no Acelerador Pra vocês poderem ver Deixa eu ver Se ela tem aqui A Aqui ó Dá pra mudar O painel do carro Posso escolher O estilo de indicação Esportivo Ele vai mudar Pra mim E aqui também Eu posso deixar Relógio Velocidade Eu posso escolher O que eu quero Ver Ali Show de bola Galera Baita veículo Esse aqui Esse aqui é show de bola Três memórias Pro banco Ó Um toque Sobe Olha isso Olha esse carro Meu Deus do céu Que configuração Meus amigos Que configuração Aqui você tem Os modos aqui Que você pode deixar aceso Aqui A iluminação interna Quebra só Com o espelho E iluminação Aqui também Quebra só Com o espelho E iluminação Olha isso Nossa Isso aqui é maravilhoso Galera Vocês não tem ideia Tem carregador Pro redução Tem carregador Pro redução Aqui tem Um tomada Doze volts Aqui Porta copos Aqui você Mexe nos modos De condução Deixa eu ligar A iluminação Aqui Pra mostrar Pra vocês Aqui nós temos Os modos Dynamic É o que eu consigo Fazer aqui O que eu consigo Fazer aqui Ele parece Pra mim Na central Multimídia E aqui você tem O volume do carro Esse botãozinho Do carro Aqui você vê As câmeras No caso É só A câmera traseira Aqui é Informações do carro Como acesso rápido Você consegue ver A parte de assistência Do veículo Veículo Aí você tem luz Aí você tem luz ambiente Luz ambiente Aí eu consigo Escolher a cor Posso trocar Ele tem um leque Enorme de cores Eu posso mexer Aqui também Olha aí Ele mudando Olha isso Deixa eu botar Uma cor aqui Mais forte Um verde Desligar aqui A luz Olha isso Um amarelo Vamos ver como É que ele fica Um vermelho Bem Ó Louco né Mas o azul Sempre se destaca mais Cara Não adianta Acho que todas as marcas É unânime Botou o azulzão Olha isso As saídas do ar Também ó Olha o chão Cara Do carro Todo azul Tá de sacanagem Comigo Aqui você desliga O start stop Também Aqui você mexe No escapamento Cara Louco demais Esse carro aqui E aqui você tem Ajuste Da coluna De direção Altura E Profundidade Tudo muito suave Cara Que parada Isso aqui É demais É Não tenho o que falar Então já deixa o like Se inscreva no canal Rumo aos 100 mil inscritos Isso aqui é Mercedes-Benz Meu amigo Isso aqui é Mercedes-Benz E o resto é história Aqui é o freio de mão eletrônico Comandos do farol Ajustes de iluminação Neblina traseiro Desligar a luz Ah mano Demais esse carro aqui Não tem como não gostar Baita nave Mostra pra vocês aqui Espaço interno traseiro Pra gente poder Encerrar o vídeo Vou fazer mais um vídeo Desse carrinho aqui Pra vocês Falando mais De ficha técnica dele Essa loja aqui É a água decolex Tem diversos carros Aqui maneiros Como você pode reparar Defender 90 Mercedes-Benz LGLC Então você que tiver interesse Pode procurar aqui o Tasso Ou o gerente Diogo Fala com ele Pô Diogo Vê Pô Vai se dar bem Vai se dar bem Esse carro aqui é muito legal Ele é um cupê Um sedã cupê Pra 4 pessoas Aqui 4 pessoas Vão realmente muito confortáveis Mostrando aí pra vocês Espaço Pro motorista Pro carona Passageiro do lado de cá também Alcântara aqui no meio do banco Olha isso Você tem alcântara aí no meio do banco Encoço de cabeça Aqui O Não tem apoio de braço Tem cinto aqui pro ocupante do meio Mas o ocupante do meio Não vai muito legal não Vai apertadinho Saída de A Aqui saída USB do tipo C Aqui Porta objetos Olha isso Ah Tá de brincadeira Cara Esse carro é muito legal É o acabamento né Alcântara aqui ó O som aqui embaixo Twitter traseiro Couro Na porta também Maravilhoso E o cinto selfie né Cinto selfie é É a alegria do Do povo Olha aí Galera Então já deixa o like Se inscreva no canal Rumo aos 100 mil inscritos Vocês são feras Sem vocês Nada disso aqui Seria possível Tá mostrando né Bom quem sabe Quando o canal tiver com Mais de 500 mil inscritos A gente tiver Digamos voando aí A gente não coloca a meta aí Num No brinquedo desse Isso aqui é demais cara Isso aqui Não é essa configuração né Esse cinza acetinado cara Olha que coisa linda Imagina só Olha aí Um detalhe pra vocês ó Olha isso cara Muito bacana Aqui realmente É diferença Você repara Qual é a diferença dele Com uma CLA C780 Olha isso galera Olha como é diferente O carro né Olha como ele é muito mais Um carro urbano né Olha isso aí E lá uma 45 Impressionante Então é isso Já deixa o like Se inscreva no canal Interessado Se procura aqui A Agude Collection Contato do jogo Na descrição Ou então vem aqui na loja Pode falar com o Tasso também É isso aí galera Valeu